Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo neste canal bem pedido por vocês. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Aislane, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo, combinado? Então meus amores, não se assustem, estou de cabelo bagunçado mesmo, porque é vídeo de rotina capilar. Hoje eu vou lavar o cabelo junto com vocês e vamos testar a linha Cachos Longos dos Sonhos da Eusebio. Essa linha aqui que vocês me pediram muito, muito mesmo. Então, estou de cabelo sujo, não está podre o meu cabelo, tem uns 2, 3 dias que eu não lavo. Então, vou lavar ele hoje e vou testar junto com vocês. Já vai soltando o dedo aí no like, que é muito importante. Como vocês amaram muito o último vídeo de rotina capilar, o formato mais realzão do vídeo, aqui está novamente. Então, vai ser um vídeo mais real, estou gravando com o celular. Então, é isso. Espero que vocês gostem, ó. Estou aqui com shampoo, condicionador, máscara e o creme de pentear que está aqui. Vai ser vídeo de primeiras impressões, primeira vez que eu uso, tá bom? Então, eu vou compartilhando com vocês tudo de primeira, tá? Não é vídeo de resenha. Resenha eu já testo, vou testando para depois trazer o vídeo. Esse aqui não, os produtos estão lacrados, nunca usei. Pelo que eu percebi, é uma linha de nutrição. No shampoo vem dizendo assim, Cachos Longos dos Sonhos, Antissal, Shampoo Nutri Preenchedor. E os principais ingredientes da linha são, os que mais se destacam, ácido hialurônico e óleo de rícino. Preenche os cachos com nutrição. Salva os últimos 3 centímetros. Vamos lá para o chuveiro, lavar esse cabelo. Vou lavar meu cabelo com água fria. Hoje o dia está um pouquinho mais quente, então vou lavar com água fria, aproveitar. E, gente, sobre a embalagem, amei, tá? Achei bem bonita mesmo. As cores bem vivas, sabe? Bem vibrantes. Então, gostei bastante. Partiu o chuveiro. Ao longo do vídeo eu vou testando e vou compartilhando com vocês as minhas primeiras impressões sobre cada produto, tá? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Quando você aplica na mão E espalha Meio que forma uma teia Gostei bastante E ao aplicar ele no cabelo Eu já percebi que ele fazia Muita espuma Assim como outros que eu já usei Da L'oreal da L'oreal da L'oreal da L'oreal da Eusebio Tá bom? Então sim É um shampoo que faz bastante espuma Não precisa aplicar uma quantidade enorme De produto, tá bom? E vamos lá, ele promete Ser preenchedor Um shampoo nutritivo preenchedor Eu acho que esse efeito preenchedor Você só vai conseguir perceber com o uso mais frequente, né? Então, disso aí eu já não posso falar, porque é a primeira vez que eu tô usando. Mas eu senti que ele limpou muito bem os meus fios, sem ressecar, gente. Não senti o cabelo nada áspero, nada seco, esturricado. Sabe que alguns shampoos com sulfato deixam. Então, ele não deixou, realmente é um shampoo nutritivo, tá bom? Limpa e não resseca. Lembrando que contém ácido hialurônico, preenche a fibra capilar com hidratação profunda e o óleo de rícino que nutre profundamente e sela os fios até as pontas, fortalecendo e definindo os cachos. Eu serve, arrasa no cheiro, porque a outra linha de cachos dele, que tem coco, eu sou apaixonada. E essa linha aqui, maravilhosa, gente. O cabelo, eu lavei o cabelo, o cabelo tá super cheiroso e eu nem finalizei, nem apliquei o creme de penteado. O cabelo começou a secar e eu sentindo o cheirinho maravilhoso. É um cheiro doce, ao mesmo tempo um pouco frutal. Eu amei. Enxaguei o cabelo e aí, em seguida, vim com a máscara, que, gente, é bem consistente. Ela não cai do pote com facilidade, só se você ficar batendo, né? Mas ela é bem densa mesmo. Ela tem a cor mais amarelada, tá bom? E separei o cabelo em quatro partes, tirei o excesso de água, tirei bem e fui passando, gente, enluvando o cabelo. E aí, quando eu fui aplicando, não foi aquela máscara que de primeira já desmaiou o cabelo, sabe? Eu apliquei e senti que os fios estavam sugando, sabe? Sabe quando você aplica e o cabelo já absorve? Eu senti isso. E aplicando ela, massageando, e o cabelo ia absorvendo muito bem. E aí, eu não senti essa emoliência assim que eu apliquei, tá? Eu tentei mostrar bem real as imagens aí pra vocês. Tanto que, quando eu aplicava e puxava, o cacho não voltava. Isso acontece quando o meu cabelo tá bem desmaiado, sabe? Isso não aconteceu. Então, eu fui aplicando, massageando muito bem o cabelo. E aí, depois que eu tirei a toca, quando eu fui enxaguar, antes de enxaguar o cabelo, quando eu tirei, eu já fui percebendo o cabelo super emoliente e desmaiado. Chego à conclusão que o período que o cabelo ficou ali, que foi cinco minutos, na toca, abafado, eu senti que o cabelo absorveu ainda mais a máscara. E aí sim, o cabelo ficou emoliente. Depois que o cabelo recebeu bem o produto, penetrou certinho, aí ele ficou super emoliente, gente. Com certeza, eu quero testar mais vezes e eu acho que essa máscara vai ser amorzinho, tá bom? E o condicionador, gente? Perfeito. É aquele condicionador consistente que desmaia. Assim que você encosta no cabelo, o cabelo vira uma manteiga. Quando você aplica, ele vai desmaiando o cabelo, selando, selou muito bem o cabelo, muito bem mesmo. Amei, gente. Amei mesmo. Já prendi o cabelo aqui, ó. E vamos lá. Vou fazer a finalização que eu sempre faço, a minha, tá, gente? Creme de pentear. Sem sal. Mesma promessa. Contém ácido hialurônico, óleo de rícino. Nutre e define os cachos e controla o frizz, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação. Preenche os fios com nutrição profunda até as pontas. Contém proteção térmica. Olha que maravilha! Outra coisa que eu tô vendo aqui é que tem dizendo sem adição de cloreto de sódio, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos pra finalização. Olha, eu achei que fosse mais consistente. Vou deixar imagens aí pra vocês. Da consistência, ele é mais, ó. Nossa! Que diferente. Ele é mais líquido. E forma aquela teinha, ó. Dá pra vocês verem? Bem... A consistência é bem leve, gente. Ó, vou aplicar de forma geral. Quem já testou essa minha, me conta aí o que achou a longo prazo, né? Quem já tá usando. Pronto. Ó. Tá. O cabelo tá bem desmaiadinho. Essa é a quantidade que eu tô aplicando. Agora, pra quem já conhece minha finalização. E luvo, ó. E depois, passo a escova. E amasso, tá bom? Então, vou fazer isso em todo caso. Gente, o meu cabelo tá assim, desmaiado. Olha isso. Parece uma manteiga. Gente, quando eu faço isso aqui, ó. É pra assentar os cabelinhos novos, tá? Eu tô cheia. Meu cabelo caiu muito. E aí, agora tá cheio de cabelinhos novos. E aí, na finalização, eu faço isso pra dar uma penteadinha neles. Prontinho, ó. Cabelo finalizado. Agora, eu vou deixar secar naturalmente, tá, gente? E volto com o resultado pra vocês, ó. De primeira, o cabelo tá bem levinho, tá? Ó. O cabelo suga o creme. Assim como eu falei sobre a máscara, o creme de pentear também. Eu senti isso que quando eu aplico, o cabelo absorve bem, tá? Não é aquele creme que vai deixar o seu cabelo super esbranquiçado. Não. E é isso. Já, já eu volto. Cabelo 100% seco, ó. E tá com aquele efeito de durinho, tá? O creme deixa com efeito de durinho. E agora, eu só vou amassar. E tá aqui o resultado, meus amores. Eu tô simplesmente apaixonada por esse cabelo. Gente, olha a definição. Realmente, cumpre com o que promete. Que ele promete é... Cadê, cadê, cadê? Controlar o frizz. Gente, meu cabelo tá sem frizz. Super definido. E uma coisa que eu percebi, tá? Mesmo antes de finalizar. É que essa linha deu um brilho muito bonito pro meu cabelo. Mesmo antes de finalizar, eu já percebi, tá? Gente, nutritiva, realmente. Ó, os cachos estão bem nutridos. Mas nada oleosos. Ó, o cabelo tá muito macio. Muito macio. Levinho. Gente, cabelo super definido. Ó, super definido. Gente, amei. Amei real toda a linha. Toda a linha. Até agora, super aprovada. O creme de pentear contém parafina. Então, não é liberado. E eu sei que vocês gostam de ver o dia seguinte. Então, vou compartilhar com vocês até... Quando esse cabelo durar. Vamos ver aí quantos dias será. Dia seguinte, meus amores. Ó. Foi assim que o cabelo amanheceu. Foi uma noite bem agitada. A Lissa acordou bastante. Dormi de coque, tá? Não uso franho de centim, nem touca de centim. Só faço coque aqui no topo da cabeça. E pronto. Ó. E o cabelo acordou assim. Percebo. Frize hoje. Tá? Mas o cabelo tá muito levinho. Gente, parece até que tá sem creme. Tá? E, gente, as pontas do cabelo. Então, sim. As pontas continuam, ó. Super nutridas. Definidas. Não desmanchou. Não esticou. Vocês já sabem aqui no canal que quando eu faço coque de manhã a corda é esticado. Vocês estão vendo que não tá. Ó. Tá bem definida. Só frizz aqui em cima, ó. Um pouco mais de frizz aqui em cima. Mas é isso, gente. Nada de revitalização. Atrás é assim que o cabelo tá. Segundo dia, ó. Acordei agorinha. E vou precisar sair. Vou pra EBD na igreja. E é assim que o cabelo tá, ó. Já tá uma nuvem de frizz aqui em cima. Dá pra vocês verem, né? Gente, o cabelo tá levíssimo. Agora eu já sinto alguns caixinhos mais esticados. Como vocês podem ver. E, gente, ó. É isso. Meu cabelo tá muito levinho. Mas eu consigo sentir que o meu cabelo tá nutrido. Então, sim. A linha, o creme de pentear. Todos os produtos cumprem com esse papel de nutrição. De dar um tratamento mais potente nas pontas. Eu percebi isso, sim. Esse é um creme que vai dar certo de finalizar o cabelo de úmido pra seco. Eu acho que vai dar mais certo. Vai segurar mais os cachos, tá bom? Mas eu percebi que o meu cabelo ficou muito brilhoso com essa linha. Bem nutrido. Bem soltinho. Gente, amei. Amei mesmo. Vou continuar usando com certeza. Me conta aí nos comentários quem já testou o que achou. Tá super aprovada. O cheiro perfeito. Amei. O cheirinho adocicado, floral. Incrível que eu amo. E fica no cabelo. Eu solto o cabelo e já sinto esse cheiro maravilhoso. E é isso, meus amores. Agora eu vou precisar sair. Então eu vou aplicar um produtinho aqui em cima. Pra dar uma arrumadinha. E é isso. É isso. Chega de falação. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.